Anjo das garotas cantoras de Petrópolis, este maestro gracinha Marco Aurélio e esta notável cantora, essa nossa estrela que vem antes de cantar, vem bater um papinho porque eu fiquei com muita inveja do papão que ela bateu com o Jô falei, puxa comigo nunca tem papo só música, venha meu amor, minha querida Simone eu conto tudo, eu conto tudo desculpa, boa noite, todo papo que você quiser minha rainha meu amor, eu tava contando pra Simone, antes da gente começar o programa é uma inveja saudável, eu não posso ter inveja de um colega, nem de ninguém eu nunca tive inveja, mas tem coisinhas que eu digo, ai como eu gostaria ai, artista que não vem ao meu programa, eu digo, olha que pena você sempre me encanta, sempre atende meus convites, vem, um amor mas só canta, olha que linda, fica do jeito que você estava eu tava olhando pra ela não, olha que tava um close maravilhoso aí eu vejo você, Jô no Jô, descontraída, contando tudo falei, que maravilha, você está mais descontraída, não está Simone? eu senti antigamente que você era um pouco tensa eu sou o que que mudou? bom, primeiro, isto simboliza a multiplicação de tudo amém da vida, da saúde, da alegria, da felicidade amém do amor boa noite a todos vocês, é um prazer enorme estar aqui minhas meninas, o professor Marco Aurélio deixa eu te falar uma coisa não sei se é uma injustiça, mas eu sempre estou à sua disposição eu sou uma pessoa que adoro você tem pessoas na televisão que eu sou apaixonada uma delas é você, a outra é o Faustão, a outra é o Jô e a outra é a Xuxa adoro minha amiga que criaturinha então, eu não tenho porquê de dizer não a você nem de sentar aqui e conversar com você o que você quiser o tempo que você quiser eu estou à sua disposição a qualquer tempo, a qualquer hora quem não chora não manda quem não chora não manda não, você sempre foi muito gentil comigo eu me lembro que fizemos uma entrevista muito linda lá no Rio de Janeiro depois pegamos um trecho do teu show mas é que você manda eu cantar eu mando eu entrar cantar, eu canto mas eu sinto que você está mais solta você está mais feliz eu estou feliz, sim o que aconteceu? gozado eu não sei, Hebe eu acho que é a própria idade, né? não sei sou uma coroinha sou uma boa de uma coroa mas não sei o que que é eu estou vivendo um momento muito especial na minha vida foi um ano bom e um ano foi um ano intenso de coisas boas e de coisas ruins mas um ano intenso eu acho que foi um ano para todo mundo intenso não só para mim o que aconteceu de bom aconteceu de bom e o que aconteceu de ruim foi de ruim foi pesado, foi pesado eu estou na Poligrã eu estou muito feliz eu fiz um disco e esse disco de Natal vendendo, encantando todos os lares que bonito, né Simone? pois é um disco bonito que terra feliz que foi essa graças a Deus era um projeto que eu tinha que o Marcos Mainá que é o presidente da Poligrã que amor que é ele, né? encabeçou esse projeto junto com o Max Pierre que é o produtor deste disco e deu duas músicas para o Mug para fazer em Los Angeles nós trabalhamos durante 15 dias com este disco em 7 estúdios todo mundo se enfiou de cabeça foi um disco que deu certo a primeira vez que a Yoko Ono permite a versão de uma música do John Lennon e isto graças ao Mainá que o advogado dele é o mesmo da Yoko eu estou tendo o reconhecimento deles da Poligrã que foi muito bom foi um casamento que está sendo maravilhoso estou fazendo shows que estão sendo ótimos mas você é muito amada, né Simone? isso sempre foi isso foi uma constante na sua trajetória na realidade eu não estava me sentindo muito bem feliz eu não estava feliz não estava feliz agora está plena agora eu estou totalmente feliz que lindo eu acho que as pessoas sentem isso você sente eu estou muito bem, entendeu? eu estou bem eu acho que é um privilégio a gente fazer o trabalho que a gente gosta isso eu faço eu vivo num país que é lindo apesar de toda sacanagem que existe com o povo eu acho que não deveria ter miséria num país um país que tem miséria é um país que tem ladrão é verdade tem ladrão demais tem ladrão demais tem ladrão demais mas assim mesmo é um país muito bonito não conheço nenhum país mais bonito do que o Brasil vivo numa cidade que é a cidade do Rio de Janeiro que é linda deslumbrante maravilhosa não vejo como beleza natural uma cidade mais bonita do que o Rio de Janeiro é verdade mas mas a gente chega lá acredito nesse país acredito no Brasil acredito nas pessoas acredito no povo eu tenho esperança eu não deixo de ter esperança eu fico vendo diariamente essa sacanagem porque é uma sacanagem é uma sacanagem é uma sacanagem é uma sacanagem o que eles falam é todo dia é verdade infelizmente é não tem um dia que não tem assim um absurdo de roubo infelizmente de corrupção e fica tudo por isso mesmo eu nem falo mais as pessoas dirão você não está falando mais você sabe que chega uma hora que você fica tão desolada de tanto falar e cada vez acontece mais acho que tem que falar mas sem vergonha como você está linda no vídeo fica olhando que linda mas uma pessoa como você que tem um veículo de comunicação enorme como é o SBT o público o público que você tem a facilidade que você penetra nas casas das pessoas eu acho que você tem que falar cada vez mais o público brasileiro o povo brasileiro cada vez está mais é é necessitado não necessitado informado é porque se as pessoas que podem informar informá-los se privarem disso é ruim então tudo bem que a gente não fale de política ou que você não queira se meter em política ou que eu não queira me meter em política que é um direito que eu tenho tudo bem agora informar o povo do que está acontecendo falar do que está acontecendo as verdades que estão pintando eu continuo dizendo o seguinte um Brasil um país como o Brasil que é um país rico rico o Brasil é um país riquíssimo é não deveria ter miseráveis e tem não deveria sequer ter pobres e tem então é uma riqueza mal distribuída é mal distribuída não é possível não é possível que ninguém dê jeito nisso é questão de acreditar ou não mas não é questão de vergonha ou não vamos esperar 96 sempre com aquela esperança né Simone só para terminar antes de você cantar a Marilyn Monroe ela antes de dormir ela usava só duas gotas de Chanel aí eu uso dois earplugs que é assim para não ouvir barulho como é que é de que olha antes de dormir eu tomo banho boto uma bela de uma camiseta que eu tinha uma uma amiga queridíssima que se foi que está lá em cima é está em outro estágio da vida que era a gorda Cleide e ela dizia assim ela me chamava de pretinha ela dizia pretinha como é que você pode dormir dessa maneira eu tenho um verdadeiro abaixo tesão abaixo tesão mas eu para dormir eu tenho que tomar um banho e eu boto earplugs que eu durmo eu tenho uma audição muito apurada senão não consigo dormir e e e o camisão e tem uma uma camiseta pode ser qualquer uma desde que seja velha e macia e molinha e macia então e dia 25 aniversário dela mandem camisetas e e que ela vai fazer aniversário no próximo dia 25 dia de natal e a gente quer desejar um natal maravilhoso para você e que esse sorriso continue a gente gosta muito de ver você feliz obrigado linda e ela vai cantar para a gente essa música que é o maior sucesso do seu cd vendendo assim as pampas é natal obrigado obrigado gente obrigado Então é natal e o que você fez o ano termina e nasce outra vez então é natal a festa cristã do velho e do novo do amor como todos então bom natal e o ano novo também que seja feliz que souber que é o bem é natal enfermo e função do rico e do pobre só o coração então vou natal pro branco e pro negro amarelo e vermelho amarelo e vermelho pra paz afinal Então, o Natal, e o ano novo também Que seja feliz, que é, sobre o que há bem É o Natal, e o que a gente fez O ano termina, e começa outra vez E então é o Natal, a festa cristã O velho e o novo, o amor como um todo Não tem calma, Natal, e o ano novo também Que seja feliz, que é, sobre o que há bem Ale, ama, a quem ama Ale, ama, ama Então é Natal, e o que você fez O ano termina, e nasce outra vez Que seja feliz, que é, sobre o que há bem Que seja feliz, que é, sobre o que há bem Ó, meu Deus, que lindo Muito obrigada, muito obrigada Que lindas vozes dos anjos Tão lindas, olha, que coisa linda Graciel, maestro, as meninas cantoras de Petrópolis Maestro, Marco Aurélio, Gracinha Você tá muito bem cercada Eu tô, sim E viva Poligrã, que tá aí com o CD da Simone Que é uma linda sugestão pra esse Natal ser mais feliz Olha aqui, ó, ó, ó Ó, 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 opa, é bilério, Feliz Natal, ah, que lindo Muito obrigada, querida, pra você, olha Obrigada, gente Obrigada, Feliz Natal a todos Dia 25, hein Ah, eu volto aqui, dia 25 eu estarei aqui Isso, que bom, vamos passar o seu aniversário juntos Juntas, vamos Vai com Deus, querida Obrigada, tchau, obrigada Obrigada Feliz, já, já No próximo bloco, dois grandes nomes, dois campeões Nossa amada Hortência e o nosso amado Oscar No próximo bloco, já, já O sangue Eu fui muito pobre Só coração